Morreu nessa segunda-feira no Hospital César Leite em Manhã Sul, Edmilson Vicente Dias. No último sábado, ele foi esfaqueado por um homem que ainda está foragido. O crime aconteceu na cidade de Durandé, depois de uma discussão na Praça Padre Geraldo Magalhães, bem na região central da cidade. O criminoso, segundo disseram as testemunhas, fugiu em um carro de passeio de cor cinza, sentindo a cidade de Lajinha. A polícia militar faz rastreamento para efetuar a prisão e, claro, quem tiver informação pode passar através do 181, o Disque Denúncio, o DDU. Coloca o Curió para cantar aí, Gabigol. Quem tiver informação já tem a primeira informação de que o veículo é um carro cinza que fugiu, né? Em desabalada carreira, sentido Lajinha. Então, quem tiver informação, você que mora aí nas proximidades da rodovia, que tem circuito de segurança externo na sua casa, no seu comércio, mandar as imagens para a polícia aí para ajudar. Também através do 190...